Queria agradecer a deputada Luzia, guerreira, batalhadora, mas eu quero voltar ao tema, voltar ao tema dos cafeicultores, esse povo que tem as mãos calejadas e que na verdade não tem ninguém por eles, essa que é a verdade, pessoal da roça, pessoal do interior, pessoal da agricultura, sofre, mas sofre muito, eu digo isso porque meu pai era agricultor, e sei da dificuldade que ele passava, porque governo nenhum ajuda, governo só tira, essa que é a verdade, governo só tira, não ajuda, e agora nós estamos vendo aí o governo federal, o Temer entrou lá, na verdade, em vez de ter pulso, porque não tem pulso, eu sou do PMDB, mas eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, não preciso e não mereço, o cara não tem pulso, fica lá igual um todo durinho, não vou falar aqui porque não dá para ele me falar a vontade que eu tenho de falar que é alto e bom som, e não resolve nada, ainda tem esse tal de praxe, que é o maior produtor, maior produtor de soja do Brasil, cara bilionário, não sabe a dificuldade que tem o cafeicultor, porque não é fácil arrumar mão de obra para pegar o café, para apanhar café, é muito difícil, a máquina, tem máquina, máquina não é para todo mundo, mesmo assim não pega tudo, pega só uns 70%, colhe só 70%, deputada Janete de Sá, só 70%, e nós vemos que, para a decepção da população do Brasil, do Brasil, autoriza lá, esses pessoal lá do Vietnã, que tem uma, cuja mão de obra é baixíssima, para exportar de lá, nós importamos o café, e a verdade, e o pior de tudo, vai vir doença, é muita doença que vai vir, mas eu volto a falar, se você não tem capacidade para assumir, como deputado federal, como senador, não assuma, não pode ficar essa de enganar o povo, ficar lá com conversa fiada, por que que não junta, os 10 deputados federais, os 3 senadores da república, e vão lá no margem, e peita o cara, chega lá, e resolve a parada, 10 votos contra, 13 votos, usam o poder de fogo que tem, mas não é, cada um para si, Deus para nós todos, é querendo fazer política, e o povo está sofrendo, o povo está sofrendo, aí, desempregado, são mais de 13 milhões de desempregados, e para piorar a situação do país, vamos importar café, lá da onde? Lá do Vietnã, lá dos Vietcong, essa que é a verdade, e o Brasil, que já está mal, vai ficar pior ainda, aí o que que vai acontecer? Muita gente vai sair lá do interior, e vem para a periferia aqui, ó, vai vir para a periferia, grande vitória, etc, etc, porque não tem como viver, não tem como sobreviver, aí vem para cá, traz família, então, essa para cima de mim não, pode enrolar aí os outros aí, para mim não, junta todo mundo lá, e vai lá, e joga pesado em cima desse senador, que está lá, mais preocupado com a soja dele, do que café, ele está preocupado com o café, tem que ir lá, senador da República, e deputado federal, tem que ir lá, e na verdade fazer a parte deles, não adianta ficar fazendo requerimento, ah, porque entrei com o projeto, eu quero ver resolver o problema, problema, eu quero ver resolver o problema, o que tem que ser feito, é resolver o problema, ah, porque eu dei a entrada, deu a entrada, mas resolveu, está resolvido, é isso, é por isso que entre 90 e 8% da população política, ninguém acredita, que é só conversa fiada, é só papo furado, é só mentira, o cara tem que ser homem, ele tem que falar e tem que cumprir, essa que é a verdade, ou pelo menos ele chega, não dá para me resolver, aí fica naquele lenga-lenga, vai lá e vem cá, igual o carro no atoleiro, igual a carro no atoleiro, e fica querendo convencer a população aqui do Estado do Espírito Santo, que estão fazendo uma grande ação em prol dos agricultores do Estado do Espírito Santo, mentira, isso é conversa fiada, conversa para boi dormir, conversa para boi dormir, essa que é a verdade, os deputados federais, os estaduais aqui, e os deputados e as deputadas, fazem a parte delas, ainda tem um cara do tipo de Zé Esmeralda, que não tem medo de cara feia, que vem aqui e fala muita coisa que ninguém tem coragem de falar, vem cá e fala aqui, para esse pessoal não ficar enganando o povo daqui, vai querer enganar o povo daqui, acha que aqui tem alguma criança, tem algum bebê aqui? Eu vou dar uma parte a você, deputado Freitas. Deputado Zé Esmeralda, a gente precisa reconhecer a sua capacidade e propriedade de defender os temas que V. Exª se apaixona, e eu vejo a veemência com que V. Exª vem defendendo a não importação do café, ou seja, o setor produtivo da cafeicultura capixab do Brasil. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão, aproveitando que V. Exª está sugerindo que o parlamentar que defende o povo, ele precisa ser mais incisivo, ele precisa ser mais corajoso. Eu estou observando uma decisão da Associação Agricultura Forte, dos sindicatos do setor produtivo do Estado do Espírito Santo, uma decisão, acuados que estão, eles estão decidindo parar na quarta-feira, em Jaguaré, o município que mais produz café com nilon do Estado do Espírito Santo, na BR-101, água limpa, e vai ser uma paralisação muito democrática, muito mais conversando. Por que a gente não sugere para dar uma notícia para o país que esse parlamento, a totalidade dos 30 deputados dessa Assembleia, defende o setor produtivo? A gente, na quarta-feira, a sessão seria pela manhã, 9 horas da manhã, a gente dá um ponto facultativo e dá presença para os 30 deputados em água limpa, em Jaguaré, em defesa do café com nilon, o setor vai se sentir completamente fortalecido e contemplado com a presença dos parlamentares, abraçando e defendendo a cafeicultura do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela palavra. Agradeço a vossa excelência, deputado Freire. Vossa excelência é um guerreiro, é um batalhador. Muitas vezes, vossa excelência fala, como o deputado Zé Esmeralda aqui também fala, e nós não temos aquela influência, como a gente gostaria de ter, essa que é verdade, porque aqui é um parlamento que tem 30 deputados, todos fazem um trabalho bom, mas quando precisa de apoio, não tem apoio, é pouco apoio, essa que é verdade. Comemos o pão que o diabo amassou aqui, não é fácil ser deputado. Agora, se o cara quiser ficar sentado na cadeira sem fazer nada, ficar olhando lá para o céu, ou então para essas lâmpadas que tem aí em cima, às vezes elas até ficam piscando, que tanto problema que tem aqui. Então, eu acho que vossa excelência está certa, por mim não tem problema, isso depende muito aqui da presidência, que também é um batalhador, é um guerreiro, é um jovem, e que vai ter sempre o nosso apoio. E se houver realmente esse consenso, porque aqui não é eu nem vossa excelência, aqui são 30 deputados, nós estamos em um regime democrático, e eu topo perfeitamente, e a ideia de vossa excelência é a ideia boa, a ideia boa. Agora, é importante também, deputado Freitas, que tivesse os federais, que lá também tivesse os senadores, porque esse pessoal, eles têm, eles têm diretamente com os ministérios, um contato, como nós temos contato aqui com as secretarias. Garanto que se eu e vossa excelência for lá para falar com esse tal de baixo, ele não vai atender a gente, não vai atender, tem que falar português, eu vou sair logo se esculhambando com ele, está tudo quanto falado, quero nem saber, mas ele não atende, entendeu? Ele não vai atender. Agora, o deputado federal, o senador, ele pode ir lá, ele pode ir lá, ele tem a obrigação de ir lá. Esse pessoal todo, que o Marcelês falou desses municípios todos importantes, esse pessoal, realmente, eles estão querendo um apoio. Não é fácil. Agora, na colheita do café, eles mandam o café da onde? Lá do Vietnã, dos Vietcong. Lá do Vietnã, para cá. Então, eu concordo com vossa excelência, mas é importante que seja feita uma movimentação. Vossa excelência, pela sua ideia, é uma ideia boa, inteligente, que não haja exceção. Em vez dos deputados, e vira excepção, os deputados vão para lá. Vão para lá, para reunião no município de Jaguaré, que é o município do petróleo. O município do petróleo. Então, eu concordo plenamente. Agora, tenho essa grande preocupação, essa grande decepção, tenho essa decepção. Então, doutor Ecos, só quer falar, doutor Ecos, só quer falar? Doutora Luzia, a senhora quer falar? Eu, 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 era 15 minutos, eu me esqueci, já tomei quase 12 minutos seu. Eu ia dividindo, esqueci. Eu vou continuar, então, vou falar. Então, então, deputado, eu acho que é dentro dessa linha aqui. Dentro dessa linha. A pior coisa que tem é enganar. Enganar o povo não engana. É melhor você dizer, não vou fazer, acabou. Agora, fica com blero, lero, blé, blá, blá, não dá certo. Infelizmente, infelizmente, Brasília, são poucos em Brasília, senadores da República ou deputados federais que têm influência para barrar uma situação dessa. São poucos. Inclusive, esse pessoal que eu estou dizendo que são poucos e que tem muita influência política, está tudo no Lava Jato. Uma grande parte, está lá no Lava Jato. Está lá no Lava Jato. Esses têm força, mas estão tudo no Lava Jato. Estou mais preocupado em contratar os advogados, porque vai vir aí, vai vir aí uma demanda de denúncia que vai estarrecer o país. Vai estarrecer o país. Tem gente até nos estados que vão ser pegos. Essa é que é a verdade. Tem gente nos estados que vão ser pegos. Por quê? Porque roubaram lugar de ladrão e na cadeia. Tem que mandar prender mesmo. Tem que prender. Não tem negócio de churumela, não. O cara, quanto mais tem, mais quer. É por isso que as escolas aí, a saúde está moribunda. A saúde, a educação, a habitação. Está tudo em situação de... As prefeituras, que por sinal tem bons prefeitos aqui na Grande Vitória, mas estão aqui contando para poder pagar o funcionário no final do mês. Por quê? Porque roubaram tudo. Brasília roubou muito. Roubou tudo. A Petrobras, que o diga. E esse pessoal aí era de... Não, não fiz isso, não fiz aquilo. Pega aí. Faz igual faz na China. Pega lá na China. Prisão perpétua. Prisão. Aí vem os direitos humanos. Espero que Pompeu não esteja assistindo aqui. Ele que até foi um bom negociador. Eu achei que o cara foi um bom negociador. Se não tivesse o Pompeu aí na área, o troço ia ficar pior ainda. Fala bem, o cara não é bobo não. Boa dicção. Então, eu acho que é dentro dessa linha de raciocínio, nós, que nós não podemos mais, em hipótese alguma, ficar sendo enganados por esse pessoal que representa o povo do Estado do Espírito Santo lá no Congresso Nacional. Para cima de mim, não. Sou o primeiro a vir aqui defender. Na hora que o cara for bom, eu venho cá e defendo. Não, o cara é bom mesmo. Mas eu tenho que ver quem é bom, porque até agora eu não vi. Não vi. Quero ver quem vai resolver o problema. Mas lá e resolve. Você não é deputado federal, você não é senador, você não entrou para isso, vai lá e resolve. Fica aqui nessa fala, deputada, grande líder da região São Gabriel da Paia, futura prefeita, quiçá deputada estadual novamente. Obrigado. Obrigado.